Todo mundo ama uma boa sobremesa. E hoje aqui no canal Ovo de Novo, você vai aprender a receita dela, que parece um bolo, mas é a base de suspiro, a pavlova. Então já vai separando os ingredientes e vamos lá. Para a base de merengue precisaremos de seis ovos, somente as claras. O açúcar refinado nós vamos usar tanto na base como na cobertura. Três colheres de chocolate em pó, 100% cacau. Uma colher de vinagre balsâmico, também pode ser vinagre de vinho tinto. E meia xícara de chocolate meio amargo, 40%, picadinho. E para a cobertura usaremos 500 ml de creme de leite fresco, 500 gramas de morango, três colheres de chocolate meio amargo, 40%, ralado. Para começar, galera, nós vamos pegar os ovos. Essa receita nós vamos usar seis claras, tá? Então as gemas você pode guardar para alguma outra receita que te agrade, tá? No nosso canal nós temos já algumas ideias que dá para você utilizar. Lembrando sempre de separar uma clara de cada vez, né? Agora nós vamos bater as claras em neve. Pode colocar na velocidade máxima, tá? Nós vamos bater as claras em neve até ela ficar bem durinha com um ponto com brilho. Você vai ver que tem um brilho nela, é o ponto correto. Aí agora nós já estamos, ela já está no ponto, tá? Então vamos desligar. Ó. Vocês vão ver que ela tem um brilho mesmo. Agora, galera, voltei ela aqui. Nós vamos começar a colocar o açúcar, tá? Muito importante colocar uma colher de cada vez. Para a gente não desmanchar essa clara em neve. Prontinho. Agora, então, nós vamos incluir aqui o chocolate em pó, tá? O chocolate picado, meio amargo. E o pulo do gato, que é o segredo dessa pavlova. Agora, uma colher de vinagre, tá? Pode ser o de vinho timpo ou o balsame. E nós vamos agora misturar esses ingredientes, mexendo de baixo para cima, tá? A gente não quer que o ar saia de dentro dessa massa. Então a gente vai misturar delicadamente, para que ele não perca essa altura que ele tem. Tá vendo? Ele tem um volume. Se a gente mistura com muita rapidez, a gente vai perder o volume da massa. Agora, então, vamos para a parte de assar a pavlova. Estou usando uma assadeira de fundo removível. Mas quem quiser já assar direto na travessa, que vai servir, não tem problema, tá? Eu untei ela e coloquei papel manteiga por baixo. Agora que ela já está na forma, nós vamos levar para o forno. O segredo do forno, você coloca para pré-aquecer a 180 graus. E assim que a gente pôr ela no forno, nós vamos baixar para 150 graus, tá bom? E aí você vai olhando ali quanto tempo ela vai ficar. Vai ser em torno de 50 minutos. Agora, enquanto a nossa massa está terminando de assar, nós vamos bater a cobertura. Que nada mais é do que um chantilly, tá? Então aqui nós vamos colocar 500 ml de creme de leite fresco. Ele já foi ao freezer, tá? Por alguns minutos, para poder ficar bem geladinho. Se ele estiver em temperatura ambiente, pessoal, ele não vai dar o ponto que a gente quer. Tá bom? E mais as três colheres de açúcar. O ponto desse chantilly é o ponto de bico. Ele leva uns minutinhos aqui, nós vamos deixar ele bater um tempo, até ele dar o ponto que a gente quer. E aí eu venho mostrar. Esse é o ponto, tá vendo? Parei de bater, ele não desmoronou, entendeu? Então é isso que a gente quer. Acabei de tirar a minha pavilova do forno. Agora nós vamos desenformar ela e montar a cobertura em cima, tá? Como a gente colocou o papel manteiga, ela sai mais fácil. Como é um suspiro, ele pode quebrar, tá? Então vai tirando com cuidado, não precisa ter pressa, que dá certo. Desenformei aqui. Como a massa cresce, ele pode ter umas rachaduras, é normal. Agora nós vamos colocar a cobertura. Depois nós vamos finalizar com o morango. E com as raspas de chocolate por cima. Quando a gente adicionou o vinagre nessa massa, ela faz um efeito que ela deixa a massa crocantinha por fora. E meio puxa, puxa por dentro, tá? Então é essa textura que a gente quer ter nessa massa desse suspiro. Só ajeitando aqui. Agora nós vamos colocar os morangos, tá? Nessa receita a gente vai usar os morangos em pezinho. Então, cortei ele em meia lua e cortei a base dele. Agora eu vou te dar uma dica. Se você for fazer essa sobremesa pra servir, passada muitas horas ou no próximo dia, não corte a bundinha do morango. Só vai tirar o cabinho assim e vai enfiar ele assim, cortado. Porque aí ele vai... não vai perder água, tá? Se sair água do morango e demorar muito pra comer, vai estragar sua sobremesa. Combinado? Vai seguindo aqui seu instinto agora, fazendo um desenho bem bonito com os morangos. Todo o processo da paviloba aqui, ele deve levar em torno de duas horas, duas horas e vinte. Então não é muito demorado. E essa receita aqui, ela vai servir aí de cinco a seis pessoas. Agora nós vamos finalizar jogando as raspas do chocolate meio amargo por cima da paviloba. Agora eu finalizei, galera. Tá pronta a nossa paviloba de chocolate. Agora chegou a melhor hora. Vou cortar essa paviloba e vou provar ela. Vai estar uma delícia. Mas antes quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal pra não perder nenhuma receita nova. A massa, ela fica puxa-puxa por dentro e por fora ela fica crocantinha. Então aí vem a suculência do chantilly que dá uma quebrada no açúcar. Não é muito doce, mas ela tem sabor. Podem fazer em casa. E quando você fizer essa receita na sua casa, poste com a hashtag ovo de novo, que ela pode aparecer aqui. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo aqui no Ovo de Novo.